Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Alisson Barros, aqui do Psicologia Nova Claro, a sua casa dos concursos na área da psicologia. Nós vamos fazer o melhor curso preparatório de psicologia para esse concurso que nós vamos analisar. O edital saiu hoje e TEP-RN. E eu vou te apresentar alguns motivos pelos quais você deve considerar fazer esse grande concurso. Se liga aí! Pois é, o primeiro grande motivo você já sabe. Como nós temos tido bons resultados nesse ano de 2017, excelentes resultados em Natal, a nossa casa, nós estamos marcando os primeiros lugares em todos os concursos regionais aí da área do Rio Grande do Norte de Natal. Nós vamos fazer o melhor curso preparatório para essa banca e para esse concurso do ITEP-RN. Logo, o primeiro grande motivo é nós vamos entrar para ganhar e quem vier conosco já vai entrar logo nesse Pelotão de Elite. Vamos ter grupo do WhatsApp, vamos ter questões. Nós temos todas as provas da OCP esquadrinhadas. Nós já marcamos bem também. Vocês podem conferir as entrevistas depois nos concursos da EBSER promovidos pela OCP. Esse é o primeiro grande motivo. Você está em boas mãos. Vamos fazer uma pequena análise do concurso do ITEP-RN. São seis vagas para psicólogo. A remuneração de mais de sete mil reais é uma remuneração boa, professor, para o curso de vida de Natal. Não, não é boa, não. É excelente uma remuneração, inclusive, que vai chamar pessoas que já passaram em concurso aí na região. Vale muito a pena. Se nós tivermos um bom público, talvez eu até faça um evento presencial, sei lá, um revisaço lá em janeiro. E aí a gente vai conversando isso no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Beleza? Olho na tela de novo. Eu costumo falar bastante e aí eu vou tentar me manter centrado nessa nossa apresentação. Remuneração muito boa, vale a pena, banca muito fácil, banca OCP. E aqui nós temos os principais dados acerca desse grande concurso. Vaga para perito criminal, psicologia e tal. Ah, professor, o senhor falou aí em alguns eventos ao vivo, nas suas lives das segundas, Toda segunda-feira, aliás, quase toda segunda-feira, às oito da noite, nós conversamos sobre concursos públicos, organização de estudos, técnicas de estudos, tudo na área dos concursos, principalmente de psicologia, claro. E eu falei, olha, eu acho que não vai ter vaga. Abril! Professor errou! Yes! Ainda bem que o professor errou e a gente está junto nesse barco aqui até o final. Quarenta horas semanais, cinco vagas ampla concorrência e uma vaga para PCD. Perfeito? Remuneração inicial, sete mil quatrocentos e quarenta. Ei! Ou, olha para cá, se liga aí. Remuneração inicial pode aumentar, aliás, vai aumentar sim, pelo zoom, zoom, zoom que eu andei ouvindo. É uma remuneração muito alta para a área da psicologia. De coração eu falo, eu trabalho com isso desde 2011. É a remuneração mais alta em termos de concurso que eu vi para a região até agora. Pode ser que depois temos algum concurso pagando mais oito, nove mil, mas, gente, quase sete mil e quinhentos. Dá para começar muito bem, não dá? Dá sim. Banca OCP filé, banca muito tranquila, aparece com a IBFC, não é diferente. Essa banca daqui é sincera, é honesta, ela se cola, ela pede ajuda aí da polícia, por exemplo, para procurar fraudes e tal. É uma banca que preza pela transparência. Só tem um defeito. Quem estuda muito tem chance de gabaritar, de verdade. Então, eu acredito que nossos alunos, sem falsa modéstia eu falo isso porque isso já aconteceu na EBSER. Nossos alunos vão acertar, provavelmente, eu não posso dar certeza, claro, mas eu acredito nisso, todas as questões. É banca para fechar. Não só psicologia você deve fechar, como também as outras matérias. E sobre isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Seguindo aqui com a nossa fantástica apresentação, aqui estão as disciplinas que você vai estudar. Você vai estudar Língua Portuguesa, vai estudar Informática, vai estudar Noções de Direito Penal, Direito Processual Penal, Noções de Criminalística, Identificação Humana, Noções de Medicina Legal, Noções de Odontologia Legal, Documentos Técnicos. Maravilha! Professor, e no Psicologia o que nós temos? Ora, nós temos o filé, nós temos a parte de conhecimentos específicos mais conhecida como a parte da Psicologia. Então preste atenção aí porque vale muito, tem um peso muito forte, dá uma olhada. São 60 questões só da nossa área, minha gente. 60 pontos de Psicologia. 60 questões, 60 pontos. Então você vai gastar 2 terços do seu tempo, aliás, talvez metade do seu tempo só resolvendo questão de Psicologia. Vamos continuar aqui com a nossa conversa. Pô, Língua Portuguesa e tal, essas outras matérias onde eu estudo. Aí que está. Nós não vamos oferecer, excepcionalmente, claro, essas matérias pelo Psicologia Nova, mas quem participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp vai saber quais são as minhas orientações. Eu tenho uma boa noção dos livros e dos cursos que vocês devem fazer dentro dessas áreas. Então, cola no Psicologia Nova que é sucesso. Ok? Vamos lá, 60 questões de Psicologia. Nós vamos estudar bastante para isso. Opa, tem aqui uma tal de discursiva de estudo de caso. Discursiva de estudo de caso. Eita, a coisa já começou meio estranha. Não, calma. Eles estão bem transparentes, de verdade. Talvez a expressão não tenha caído muito bem. Enfim, se você estiver estudando aí, querendo um curso de verdade, discursivos, que te faça escrever para qualquer banca, entra no nosso site, no Psicologia Nova. Lá tem um curso nitro para toda a banca do Brasil. Qualquer tipo de questão, eu garanto. Tem espelhos, tem mapas mentais, organização de tempo. Tem uma carga horária gigantesca, tudo já gravado para você. Terminei de gravar recentemente. Vale a pena. Vai ter muito aluno depois perguntando, Ah, professor, como é que eu estudo para a discursiva? Eu vou sempre indicar o mesmo curso, porque eu fiz um curso para entrar para a história, uma verdadeira obra de arte. Vale a pena dar uma olhadinha lá. Curso nitro. Vou até escrever aqui. Nitro, de discursivas, estudos de caso. Absolutamente tudo que você precisa vai estar lá, ok? Nós vamos estudar aqui. Vamos fazer um curso muito pesado para essas 60 questões objetivas de psicologia. Professor, traz mais informação? Trago sim. Coisa simples. Dato da prova, 4 de fevereiro. Então, vamos contar. Vamos fazer aqui um planejamento. Outubro e amanhã. Já temos a aula de número 1. Amanhã, você já pode sair na frente com o nosso curso. Outubro, novembro, dezembro, janeiro e mais uns quebradinhos. Temos praticamente 3 meses de estudo. Nesse tempo, dá para você estudar psicologia pelo menos umas 3 vezes, eu garanto. Vocês vão ver. A OCP, ela é tranquila? É. É nesse nível. Nós vamos trabalhar nesse? Não. Nós vamos trabalhar nesse. Nesse mais avançado. Ensinando a interpretar questões. Vendo quais são os assuntos que mais caem. Indicando bibliografias para a banca. É uma banca rasa. Mas se ela nos surpreender? Eu não gosto de banca que surpreende. Por isso, nós vamos trabalhar e operar no nível mais alto possível para concurso público. Afinal de contas, é uma remuneração de quase R$ 7.500. E eu quero muito ir na sua comemoração, na sua festa, no seu churrasco. Em Natal, uma cidade que eu amo tanto. Seguindo aqui com a nossa fantástica apresentação. Pessoal, vamos estudar então os conteúdos. Eu decidi apresentar esses conteúdos já de acordo com a organização das nossas aulas. Então, dá uma olhadinha aí logo no primeiro tópico da aula 1 que sai amanhã, viu? Sai amanhã mesmo. Dá uma olhadinha. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Vou deixar aqui o meu WhatsApp. Que professor faz isso? Deixa o próprio WhatsApp. É um professor que acredita na educação. Acredita no desenvolvimento de pessoas e principalmente nos seus alunos. Não é à toa que nós chegamos onde chegamos. Meu WhatsApp é 619-8231-0923. Ah, professor, o senhor é de Brasília. Por que está falando de Natal? Morei ao lado do cemitério do Alecrim, meu querido. Eu sei o que é estudar em Natal. Eu sei das dificuldades, do calor terrível. E sei também que é possível mudar de vida, entrar dentro do serviço público, pagar as próprias contas, servir de exemplo para a família, para os amigos e para as pessoas que a gente ama. Vamos seguir aqui com a nossa apresentação? Vamos lá, então. Primeiro tópico, psicologia do desenvolvimento. Elementos constituintes e análise de ambientes, papéis, estruturas interpessoais e contextos. Professor, que coisa horrível. Não faço ideia do que seja isso. Calma. Se você já estudou conosco lá para a EBSER, você sabe da sigla, do acrônimo, PPCT. Te lembra alguma coisa? Se não te lembra, não tem problema porque você vai estudar isso conosco. Amanhã já na nossa primeira aula. Então aproveita e sai na frente. É disso aqui que nós estamos falando, viu? Na relação aí com o grupo, com a família e tal. Mas, fundamentalmente, um autor. Segundo ponto, saúde mental, conceituação, atuação no contexto judiciário, psicopatologia forense. Pelo amor de Deus, isso é no campo jurídico. É, o edital trata muito da questão jurídica. Vocês vão notar. Mas tem um livro da onde a banca provavelmente vai tirar as suas questões nesse campo da psicopatologia forense. Quem já estudou comigo também já sabe de que livro que eu estou falando. Um livro bastante recente. Ou, peraí, cuidado. Ao contrário de outras bancas, leia-se IBFC, a OCP não costuma trabalhar com referência da década de 50, de 60, de 70. Também não trabalha com referências muito modernas, viu? Vamos ficar aí com referências da década de 90 e da década passada. Perfeito? Seguindo aqui, então, a aula de número 2, nós vamos entrar em psicologia jurídica, ideologia da instituição judiciária. Então, seu papel dentro da sociedade. Ou, Foucault. Um pouquinho de Foucault aqui não faz mal a ninguém. Vamos fechar os gaps. Criminologia e vitimização, crimes sexuais. Atenção à infância e adolescência. Caraca, professor, isso já entra no ECA. É verdade. Nossa penúltima aula vai versar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Violência doméstica e conjugal. Simulação e dissimulação. Eu tenho que saber o que é simulação e dissimulação? Não. Só se quiser passar no seu concurso. Se não quiser, beleza. Não entra nem no nosso curso, porque eu vou apostar em vocês sim. E falsas memórias. E tem básico dentro do campo da psicologia jurídica. Vocês notam que eles entram na psicologia jurídica, mas assim, para quem conhece já o assunto, eles não entram com tanta propriedade como é o caso de outros grandes concursos. Lá na frente, nós vamos estudar a resolução que trata o papel do assistente técnico, que trata do perito, mas ainda fica muito ampaçã, nada muito aprofundado. Não tem problema. A gente aprofunda. Nós queremos fechar, como eu disse, qualquer tipo de possibilidade existente de acertar ou errar a questão. Aula 3, nós vamos entrar na avaliação psicológica, processos e conceitualizações, entrevistas avaliativas, uso de técnicas, perícia psicológica, competências legais, estratégias e necessidades de atuação, informe pericial, laudos e aspectos éticos. Professor, eu fiquei com uma dúvida. E cadê os testes? Nós vamos estudar. Vamos. Mas a ênfase maior não vai ser nos testes. Opa! Falei demais. Talvez a galera aí da concorrência. Aquela galera que vai lá na banca do tio Patinhas. Aquela galera que vai na banca do tio Patinhas. Nada contra a banca. Eu já passei por lá. Na Cidade Alta, tem uma banca lá e tal, você vê a mesma brochura, só muda a capa. Dizendo a preparatória para tal coisa, daqui a pouco muda de novo. Não vou nem dizer o nome da editora que faz isso. Mas não dá, gente. Não dá. Tem que ser um estudo profissional porque o nível vai ser alto. Quando nós entramos para preparar os nossos alunos, pode ter certeza, o nível é bem mais alto do que a galera do tio Patinhas. Não dá certo, não. Joia? Galera da Cidade Alta, um abraço para vocês. Galera do Alecrim também, um abraço para vocês. Vamos lá. Na aula de número 4, nós vamos entrar na Normalidade e Psicopatologia. É um tópico? Já é um tópico. É uma tabelinha só que vocês vão guardar no coração de vocês, pelo menos até o dia da prova. Combinado? Seguindo aqui, Normalidade e Psicopatologia ao longo do ciclo vital. De novo, segunda vez que entra o aspecto do ciclo vital. Eles já têm esse autor que cobram bastante na OCP. Será que nós não devemos retomar de novo esse autor? Vamos retomar sim, só que dessa vez, numa outra perspectiva. Vocês vão acompanhar conosco. Item 5, aula 5, Etnicidade e o Ciclo de Vida Familiar. Estou dizendo, está a cara de uma abordagem aqui. Formação e rompimento dos laços afetivos. Aula 6, transtornos neuróticos relacionados ao estresse. É um negócio meio antigo. Você concorda comigo? É uma perspectiva ainda antiga de psicopatologia. Não tem problema, nós vamos estudar o antigo e vamos estudar o novo. Se eles chamarem de meu amor, nós chamamos de meu amor também. Seguindo aqui, transtornos psicóticos do humor e violência. Do humor e violência, o que é isso, a OCP? De onde é que vocês tiraram isso? Não sei, mas a gente consegue. Da personalidade, transtornos mentais, orgânicos. Transtornos mentais de comportamento decorrente de uso de substâncias psicoativas. Parafilias. Abuso sexual da criança, uma abordagem multidisciplinar. Aula de número 7 já. Manejo, terapia, intervenção legal e integrado. Gente, esse assunto é muito bom. É um dos assuntos que mais teve mudança recentemente, se nós compararmos com o restante. E eu vou trazer para vocês em primeira mão alguns materiais que eu produzi para esses conteúdos aqui. Beleza? Vocês vão gostar, eu tenho certeza absoluta. No item 13, na aula 7, nós vamos tratar da violência sexual contra crianças e adolescentes. E a construção de indicadores é um tema novo. É um assunto novo. Críticas do poder, da desigualdade e do imaginário. Caraca, retoma um pouco de psicologia social. É, mas não levanta bandeira. Galera da UFRN, sem bandeira ideológica. Aqui a OCP não gosta disso. Então, muito cuidado, eu peço isso para vocês. Perfeito? Seguindo aqui, problemas relacionados a abuso ou negligência, famílias disfuncionais, patológicas e famílias funcionais. Nós vamos dar um passeio lá para o Rio Grande do Sul, onde nós temos dois autores que, inclusive, a galera da UFRN, a galera das bases de pesquisa aí, conhece já um pouquinho. Eu acho, eu acho que a galera ainda conhece. Na aula de número 8, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente. Claro, qual parte, professor, do Estatuto? Todo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos trabalhar com absolutamente tudo. Vocês vão ver o material fantástico também, que eu vou preparar para vocês. Vai servir para a OCP e para qualquer cenário possível, pensando no ECA. Ah, professor, o senhor está falando muito da UFRN, foi onde eu me formei, onde eu conheci as bases de pesquisa e tal, e vários autores. E aí, olha, formado na UFRN, uou, que legal! Mestrado na UFRN, fantástico, que legal! Especialização em Neuropsicologia, em Gestão Pública também, aprovado na lista do Planejamento de Orçamento aqui em Brasília, Ministério do Planejamento. Aprovado no concurso Ministério da Fazenda, sei lá, criador do Psicologia Nova. Que legal! Isso não ajuda em nada. Para concurso, gente, não ajuda em nada. O que vai ajudar é a nossa relação, a nossa seriedade em estudo. Por isso que eu digo, olha, eu não vou ter mimimi nenhum, você aí do outro lado também, caso seja o seu primeiro concurso aqui conosco, sem hashtag mimimi de forma alguma, tá? Também sem melindre na fala, bora trabalhar aqui. Bastante pesado, por quê? Na vida acadêmica nós temos um tipo de conhecimento, eu vivi isso. Na vida real nós temos um outro tipo, e para concurso é um conhecimento bem diferente. Então, às vezes, aquela pessoa que sabe demais do assunto vai para uma banca como a OCP e não se dá muito bem. Meu desafio é, pega as últimas provas de 2017, mesmo que você não entre no nosso curso, pega as últimas provas e comece a responder. Você vai ver muita questão fácil. De verdade, metade da prova tem questões fáceis. Nós vamos trabalhar para o cenário onde todas as questões vão ser difíceis. Mas, em caso de questão fácil, está aquele aluno que sabe demais, aquele candidato que tem mestrado, doutorado, especialização e tal. E aí, fica até aquele medo. Pô, será que a parte do ponto vai derrubar as pessoas? Eu falo sobre isso daqui a pouco. Mas chega aquele candidato super preparado academicamente, ou super preparado na vida real, e vai para o mundo dos concursos. Gente, essa daqui é a minha praia. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso de forma fácil. A aula de número 9, Estatuto do Idoso, Estatuto do Portador de Necessidades Especiais. Para finalizar, aliás, tem ainda o item 20, Lei nº 11.340, de 2006. Para finalizar, na aula 10, nós vamos trabalhar com a legislação referente à atuação dos psicólogos. Então, é código de ética, é parte de documentos psicológicos. Tudo muito fácil, muito simples, muito tranquilo. Mas eu ainda vou trazer algumas outras resoluções necessárias para a aprovação de vocês. Vocês não vão ser surpreendidos. Eu dou a minha palavra aqui. Pelo menos é a nossa expectativa. Quem estiver interessado em nosso curso e entrar, quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, tem que se matricular no nosso curso do Psicologia Nova. Entra lá. Essa daqui é a carinha do nosso curso ITPRN, uma disciplina isolada para psicólogo, cargo perito criminal. Perfeito? Gente, eu sou o professor Alisson Barros. Nós temos o melhor curso de psicologia para concurso da atualidade. Quem fala isso não somos nós, mas a galera que nos acompanha aí no Instagram, no Facebook, nos grupos do WhatsApp, nos grupos de e-mail. Pessoalmente, em cursos presenciais, viajamos o Brasil inteiro. E, principalmente, nós amamos muito o que nós fazemos e adoramos uma competição. Vocês não têm noção disso. Então, cola aqui no Psicologia Nova para aumentar o seu padrão até de exigência e de conhecimento para concursos públicos. Estamos quase finalizando essa curtíssima apresentação, como prometi. Aqui está o nosso canal de psicologia lá no YouTube. Curta, se inscreva. Toda semana nós temos material novo. Nós temos aqui o nosso Facebook também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa apresentação bem rápida, bastante sucinta. Vai ter sempre aquele aluno, aquele candidato que vai dizer, olha, tem prova de títulos. Ok. Eu vou falar um pouco da minha experiência. No meu caso, minha prova de títulos não ajudou muito. Eu passei quase gabaritando algumas disciplinas. Não deu para gabaritar todas, não. É verdade. Mas eu tive que compensar isso estudando. Estudando muito no calor aí de Natal. Às vezes indo para o Midway Mall, para a galera de Natal que sabe do que eu estou falando. Porque na minha casa não tinha ar-condicionado. E era quente para caramba. Ia para a praça de alimentação para estudar. Eu sabia. Pô, não tenho mestrado, não tenho doutorado, não tenho publicação, não tenho nada. Meu concurso deu uma pontuação absurdamente alta, maior do que o de vocês. Viu? E aí eu compensei estudando. Gente, se vocês têm um desafio na vida e têm a oportunidade de crescer e amadurecer, enfrentem, aceitem esse desafio, baixem a cabeça e estudem, estudem ativamente, porque é possível essa aprovação. Não fiquem com medo, não. Ah, eu estou em medo da banca, eu tenho medo do futuro, do presidente do Brasil, eu tenho medo, sei lá, que os mortos-vivos se levantem para puxar a minha perna à noite. Medo nós vamos ter sempre. Agora, quem tem a obstinação de crescer tem que levantar a cabeça e se preparar de verdade. Aqui é a sua casa, aqui é o Psicologia Nova. Quem tiver com alguma dúvida aí, depois entra em contato conosco pelo nosso WhatsApp e pelo nosso atendimento no site. Nós vamos trazer mais um caneco desse grande jogo regional, que é o ITEP-RN para o Psicologia Nova. Eu prometo para vocês. Um grande abraço. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus e vejo vocês amanhã na nossa primeira aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.